Música Antigamente era muito diferente crente visitando, crente era grande a comunhão Se alegrava na presença do divino, orava e cantava hino e fazia pregação Jesus curava, crente derramava pranto, batismo do Espírito Santo Vinha da parte do pai, porém agora ficou tudo diferente Chegam na casa da gente, pede a senha do Wi-Fi Me dê a senha do Wi-Fi, irmão Me dê a senha do Wi-Fi Sem WhatsApp, eu fico desesperado Quero estar conectado, sem internet não vai Adoleta, lê Peti Peti Polar, lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi ela Tapa o furo do pneu, quem saiu foi eu